Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 17 que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2017, bacharel. Quer aprender um pouquinho mais? Então acompanha o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Já somos mais de 80 mil inscritos aqui no canal, o maior canal contábil empresarial do YouTube, só tá faltando você aí se inscrever. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, vamos estudar, pois a caneta é muito mais leve do que a pá. Estamos aqui no madrugadão aí, né, porque tem que estudar mesmo, não vamos esperar o ano que vem. Madrugadão é meia noite aqui, vamos lá estudar. Questão 17. Em 1 de 7 de 2017, uma academia de ginástica inaugurou suas instalações com o lançamento de uma campanha que consiste em que seus alunos paguem o pacote trimestral promocional no valor de R$ 375,00, à vista no ato da matrícula. Aderindo a esse pacote, o contrato firmado entre as partes garante ao aluno o direito de frequentar a academia em qualquer horário, durante 3 meses, 7 dias na semana. O contrato prevê que, independentemente da frequência do contratante, ao fim de cada mês o valor proporcional é considerado devido e não mais passível de devolução. No mesmo dia da inauguração, a academia de ginástica efetou a matrícula de 20 alunos e registrou o recebimento em dinheiro em seu caixa no valor de R$ 7.500,00. Durante todo o mês de julho, a academia de ginástica não efetuou mais nenhuma matrícula e funcionou regularmente. Ao final do mês, apurou que, em média, o comparecimento dos alunos foi de 50%. A academia de ginástica apura mensalmente suas receitas e despesas em atendimento ao regime de competência. Em negrito, considerando-se apenas as informações apresentadas e o que dispõe a NBCTG 30 receitas, e desconsiderando-se os aspectos tributários, o valor da receita que deve ser reconhecida no mês de julho de 2017 é D. Peço que vocês pausem o vídeo, pessoal. Tentem responder. Daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver a questão juntos. E aproveita a pausa aí para inscrever-se aqui no canal, pois é muito importante também. E corre lá e curta a nossa página no Facebook. E aí, pessoal? Pausaram o vídeo, tentaram responder? Como é que foi? A questão estava fácil? Estava difícil? Bom, vamos resolver a questão aí, né? O primeiro passo, a gente tem que estar olhando o que a questão pede. E ela pede aí para a gente identificar a alternativa que apresente corretamente o valor da receita, que deve ser reconhecida no mês de julho de 2017. Então, o enunciado dessa questão já nos forneceu todas as informações necessárias para a resolução. A primeira informação importante que temos de estar atento é o atendimento ao regime de competência. Pensando no regime de competência, você já vai para o segundo passo. Então, os valores que se caracterizam como adiantamentos recebidos não vão corresponder à parcela que será reconhecida como receita. Vamos ver, então, na prática, pensando assim em um aluno que pagou R$ 375,00 e pode frequentar a academia durante 3 meses aí, que equivale a R$ 125,00 por mês. Dessa forma, o lançamento contábil dessa operação vai ser o que está aí no seu vídeo. Debita, caixa ou equivalente de caixa, que é uma conta do ativo, no valor de R$ 375,00. Credita, adiantamento de clientes, que é uma conta do passivo, no valor de R$ 250,00. E credita aí, receita de prestação de serviço, que é uma conta de resultado, no valor de R$ 125,00. Repara que temos aqui um débito e dois créditos, né? Fechou aí? E aí, no mês seguinte, basta lançar uma nova receita contra a conta de adiantamentos. Vai ficar da seguinte maneira. Debita, adiantamento de clientes, passivo, no valor de R$ 125,00. E credita a prestação de serviço, que é uma conta do resultado, também de R$ 125,00. Depois de fazer isso, no terceiro mês, o saldo da conta de adiantamento de clientes vai ser zero. Agora que a gente entendeu a lógica para um aluno, vamos encontrar o valor equivalente a 20 alunos, que nada mais é do que R$ 125,00, vezes 20 alunos, que vai dar um total de R$ 2.500,00. Com um cálculo muito simples de multiplicação, chegamos aqui no valor de R$ 2.500,00. Então, para a resolução da questão, tem ainda uma forma mais rápida para encontrar o resultado. Sabendo aí que os R$ 7.500,00 que entraram no caixa, que entraram no caixa, referem-se a três meses, e que o reconhecimento da receita deve ser feito seguindo o regime de competência, bastava dividir o valor total recebido por três, e vamos ter o valor equivalente a um mês de receita. Ou seja, R$ 7.500,00, dividido por três, vai dar o quê? R$ 2.500,00, que também é um jeito certo de resolver. Então, você reparou que tem duas maneiras de se resolver. E você, qual maneira dessas duas você fez para resolver? Deixe aqui nos comentários. Qualquer dúvida, é muito importante você também deixar aqui nos comentários. Bom, pessoal, eu também vou falar um pouquinho sobre as apostilhas de contabilidade, para você poder estudar para o exame de suficiência e concursos públicos. Questões comentadas, teoria, tem todas as matérias lá para você poder estudar, né? Então, quer comprar as melhores apostilhas de contabilidade? Mande um e-mail para contabilidadetv.com Repito, contabilidadetv.com De lá você recebe um catálogo com todas elas e as formas de pagamento aí para você. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo aí. Compartilhe, deixe o seu gostei. E no final desse vídeo, vou deixar um link para você conhecer o meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, na história de contabilidade, a gente vive. Inscreva-se lá. Do outro lado, vou deixar um link para você aprender um pouquinho mais sobre o assunto. E no canto inferior, o link para você poder inscrever-se. Agora sim, estou indo embora. Que Deus abençoe a sua vida e sucesso em um madrugadão aí. Bons estudos e o ano de 2018 está chegando aí. É o ano da vitória. Bons estudos e o ano de 2018 está chegando aí.